Alô pessoal, aqui é Salim Hoje é meu último dia aqui na Cidade da Beira Então decidi fazer esse vídeo aqui Vou mostrar um pouco aqui o parque Que é um sítio muito bonito aqui na Cidade da Beira Então decidi fazer esse vídeo aqui para vocês Vamos mostrar o parque, vamos gente A Cidade da Beira A Cidade da Beira Andar E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Amém.